Oi, gente! Bom dia! Eu estou com a mesma blusa de ontem, o vlog anterior que vocês viram, mas é porque eu não trouxe muita roupa, tá, gente? Então, vocês vão me ver com roupa repetida. Eu uso a roupa dois dias pra depois lavar. Então, o que eu ia falar pra vocês? A gente vai fazer um vlogzinho hoje. Eu estou fazendo uns vlogs um pouco mais curto, porque eu acho que o YouTube prefere vídeo mais curto do que muito longo. Então, eu vou estar alternando aí. De vez em quando vai ter uns vlogs mais longos e também mais curtos. Hoje é segunda-feira. Como vocês sabem, aqui não tem academia. Então, eu vou estar mostrando pra vocês o que eu faço pra emagrecer, pra perder barriga, sem academia de férias, nas férias, né? Então, vou mostrar as refeições. Eu tomei café. Eu não tomei proteína hoje, porque a gente acordou um pouco mais tarde. Porque ontem a gente fez uma caminhadona na montanha, então a gente estava bem cansado, dormiu um pouco mais. Mas eu vou mostrar pra vocês o meu almoço e vou mostrar também o treino que eu vou fazer aqui na montanha, livre e sem peso, tá bom? Usando elástico ou usando nada. Depende do que eu vou decidir. E a tardezinha a gente vai fazer uma caminhada. Eu vou mostrar pra vocês também, porque tem que fazer um pouco de cardio também. Aqui eu não tenho nada, então o cardio é caminhar. Porque olha só o lugar que a gente tá, como é bonito. Então, se a gente não caminha aqui, onde a gente vai caminhar, né? Então, é isso. Eu vou fazer algumas coisinhas agora e depois eu mostro pra vocês o meu dia. Bom, gente. Então, eu tô aqui lavando as coisas. E chegou as coisinhas do Amazon que eu comprei. Vou mostrar pra vocês. Olha, eu comprei esse kit aqui da Kerastase, que é pra cabelo fino, shampoo e a máscara. Eu comprei também um óleo, só que o óleo ainda vai chegar. Porque aqui na montanha demora um pouquinho mais pra chegar, né? O Amazon não é tão rápido quanto... Onde eu moro. E comprei também esse elástico pra treinar a perna. Eu já tenho um, assim, grosso. Eu queria mais fino, mas na verdade veio esse aqui. Mas tudo bem. Porque aquele que eu tenho é de tecido. Então, pra fazer na panturrilha, assim, é um pouco chato. Esse aqui vai me servir. Talvez já vou usar hoje esse elástico. Então, chegou tudo esses pacotinho. Vou guardar. E a gente vai almoçar hoje salada. Daqui a pouco eu mostro. Gente, agora eu vou aqui nessa vendinha aqui, onde tá meu carro estacionado. A vendinha do lado de casa. Vou comprar umas verduras, que tá faltando, e água. Tudo pertinho. Agora vai preparar uma salada. E a noite a gente vai fazer a verdura. Vou mostrar pra vocês as comprinhas, gente. Gastei 11,78€. Eu comprei 3 bananas. 4 pêssego. É pêssego. Sim, pêssego. Daquele mais pelosinho. Aliás, gente, só tem aquela de fruta. Eu compro pouca por vez, porque tanto aqui do lado. 2 abobrinhas. 4 cebolas vermelhas. E 1kg de batata. Sabem que é o único carboidrato que eu consigo comer junto com as frutas. E comprei também a água e sol. Então, vou arrumar aqui as coisas. A Aure tá fazendo a salada, gente. Pra acompanhar, eu vou comer esse pãozinho aqui, ó. Que é low carb. É feito com farinha de aveia e cereais. A Aure tá preparando a salada. Salada pronta, gente, ó. Tem de tudo dentro. E proteína, a gente usou atum. Então, bora almoçar. Bom, povo. Depois do almoço, eu arrumei a cozinha. E agora a gente veio nesse parque aqui, que tem tipo um piquenique, sei lá. Pode fazer piquenique aqui, churrasco, o que quiser. Porque tem as mesinhas. Lá tem mesa. Aqui também tem mesa onde eu tô. E aí eu vou fazer um treino, um cardiozinho. Treino, treino HIIT pra queimar gordura. Porque precisa de treino localizado, fica um pouco difícil fazer livre. Nem todos dá. E aí eu vou filmar depois também um outro treino pra vocês. Então, eu vou mostrar pra vocês agora o treino que eu vou fazer. Vocês vão ver uma repetição só, mas tem que fazer três. Fazer três vezes. Ou duas vezes, pelo menos. Tá bom? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Gente, eu fiz o treino uma vez, esse que vocês viram. Agora a gente descansa um minuto e depois repete tudo de novo. Aí você, depende da sua disposição. Se você quiser, faz três vezes. Se não, faz só duas, tá bom? Então, eu só filmei uma vez, mas eu vou fazer duas. Então, povo, eu terminei meu treino. No final das contas, eu fiz um treino de cardio. E fiz um treino de superior. Fiz bíceps e costas com a faixa. E meu treino deu 37 minutos, 245 calorias, tá bom? Em pouco tempo. Porque o cardio te mata. Então, agora eu vou pra casa. Ó, tá tudo aqui, as minhas coisas. E agora eu vou pra casa e depois a gente se vê. Bom, gente, eu tô preparando o jantar. Porque eu falei pra vocês que a gente ia sair mais tarde pra caminhar. Então, a gente vai sair umas cinco e meia. Porque assim, tem menos sol. E aí, quando a gente chegar em casa, pelo menos ter a comida pronta. Vou mostrar aqui o que eu tô fazendo. Estou fazendo aqui carne moída, cozida. Essa aqui é uma carne pra fazer molho ragu. Então, a carne é muito boa. Ela fica soltinha, tá vendo? E aqui na panela, eu tô fazendo ferver cebola, abobrinha, batatinha e cenoura. Que depois eu vou dar uma pré-cozida. E depois eu vou colocar na airfryer. Ou senão, eu vou saltar na panela mesmo. Vai ficar tipo grilhada, pra acompanhar com a carne. Então, povo, depois de todas as coisas que fiz. Editei até esse bloco pra vocês até aqui. A gente desceu a montanha. Eu não mostro nunca porque as curvas são muito perigosas. E o tripé saiu. Vou mostrar pra vocês onde a gente estava. Vocês estão vendo aquela igrejinha ali, ó. Aqui, a gente estava um pouco mais acima do que essa igreja. Tá vendo? Descemos todos os tornados. E a gente veio aqui no banco. Pegar dinheiro, porque lá em cima não tem como pegar dinheiro. Sacar dinheiro. Aí, se você for aqui reto, nessa estrada, você vai... Ali tem a Dolgana da Suíça. Dolgana quer dizer italiana e depois tem a da Suíça. Pronto, gente, ó. São seis horas da tarde, ainda tem uns pouco de sol. Vamos começar a nossa caminhada. Pra ver o que a gente consegue fazer. Porque essa cidade aqui é bem pequena. Não dá pra fazer muito quilômetro, não. É bonitinho, tá vendo? Aqui, ó, gente, tem o nome das pessoas. Tá vendo? Cada coisinha desse. As pessoas que morreram na guerra. Gostei dessa estradinha, ó. E tem bastante. Cada um tem o nome da pessoa e o ano que morreu. Bora ver onde leva essa estrada. No meio da caminhada, olha o que a gente achou. Eu só não sei que fruta é essa. Eu acho que é ameixa. Ameixa amarela. Tem um cachorro lá que eu tenho medo. Gente, não conhecemos nada aqui, viu? Tem essa estradinha aqui. Que dá uma canseira. Mas o glúteo tá queimando, viu? Tá indo. Tá indo. Não sei onde a gente vai chegar. Mas a gente tá indo. Ah, gente, saímos aqui, ó. No centro. Na cidade. Olha essas casinhas como são estranhas. Tudo pequenininha. Nós estávamos caminhando, viu? Vamos. Bom, gente, chegamos em casa. Coloquei pra vocês a estradinha que a gente fez. E agora eu vou jantar. Eu dei uma aquecida nas verduras na air fryer. Pra ficar crocante. E carne com verdura. Vou comer aqui. Gente, é isso. Eu vou finalizar o vídeo. Porque senão eu vou esquecer. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like. De se inscrever no canal. Amanhã eu vou gravar mais pra vocês. Mesmo que tá fazendo pouca visualização. Mas tem que colocar vídeo. Porque senão o YouTube piora mais ainda, né? Então é isso. Beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.